Olá aluno do curso de Tecnologia em Gestão Pública, eu sou o professor Amarildo Hersen, estarei trabalhando com vocês a disciplina de Economia e Sociedade do Conhecimento. Essa disciplina é uma disciplina extremamente atual, mas antes de chegar exatamente nesse ponto do atual, eu gostaria de, nessa primeira aula, fazer uma abordagem sobre a evolução histórica da raça humana, para que a gente possa acompanhar dentro dessa evolução histórica o entendimento de organização humana, tanto para a produção quanto para o consumo, e ver as mudanças que ocorreram até chegarmos na nossa sociedade do conhecimento, que é a sociedade atual. Vamos lá então? Então olha só, vamos começar discutindo um pouco, falando rapidamente, sobre o primeiro período que nós temos registro da história da humanidade, que é o período paleolítico. Nesse primeiro período, que é um período da pré-história, ainda não entramos exatamente no período da história, é um período verificado entre mais ou menos 4,4 milhões de anos antes de Cristo, até 8 mil anos antes de Cristo. Nesse momento da história, os nossos ancestrais, eles tinham um comportamento totalmente diferenciado do que se tem hoje. em termos de produção, não existia, o consumo se dava pela caça e se dava pela coleta de alimentos. Logo nesse momento da história, o homem tem um comportamento totalmente nômade, aonde ele vai à busca de alimentos e não tem um paradeiro fixo. Ele está sempre em constante migração, seja por questões climáticas, seja por questões de busca de alimento. E o seu consumo é basicamente um consumo de subsistência, dada pela caça e pela coleta de alimentos. Avançando um pouquinho mais na pré-história, nós temos um segundo período, que é o período neolítico. Nesse período, que ocorre mais ou menos entre 8 mil anos até 5 mil anos antes de Cristo, nós já podemos perceber, de acordo com os historiadores, algumas mudanças muito interessantes no comportamento da raça humana no que diz respeito à questão de produção e de consumo. Então vejam só, neste momento da história, ou nesse período da história, melhor dizendo, nós temos aí o surgimento da agricultura. O homem, ele passa não mais a depender do que a natureza lhe disponibiliza no lugar em que ela disponibiliza. Nesse momento da história, da pré-história, melhor dizendo, o homem, ele passa a, de certa forma, determinar a natureza, onde ele quer que o alimento esteja e que tipo de alimento esteja à disposição dele. Também nós temos uma mudança desse cenário de migração que no período anterior era verificado, esse comportamento nômade, a partir do momento que se desenvolvem técnicas agrícolas, o sedentarismo começa a aparecer, o homem se fixa em determinada localidade. O que marca de forma significativa o período neolítico é exatamente esse domínio das técnicas agrícolas, agrícolas, né? Então nós temos a revolução agrícola, a primeira grande revolução agrícola percebida nesse período da história. Continuando avançando nesse raciocínio, nós entramos na Idade Antiga, na Antiguidade. A Antiguidade, o período apontado pelos historiadores, é em torno de 4 mil anos antes de Cristo, até aproximadamente 500 anos depois de Cristo, né? Quando nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Bom, esse momento da história tem uma mudança, algumas mudanças muito interessantes a se destacar. Eu vou apontar algumas delas que são mais marcantes, né? Agora, na verdade, nós entramos na história e saímos da pré-história. O fator determinante de saída da pré-história e de entrada na história, né? O fator marcante, divisor, é basicamente o surgimento da escrita. A escrita surgiu com o povo sumério, com os sumérios, ocorreu na Mesopotâmia, né? A região da Mesopotâmia é onde nós temos o Iraque e o Kuwait na atualidade. E a relação do homem com a natureza se mantém, quer dizer, a produção agrícola continua acontecendo e ela é melhorada. Mas o homem, ele não só, nesse período da história, subordina a natureza a atender as suas necessidades. Ele passa também a subordinar o próprio homem ao atendimento de suas necessidades. De que forma? A mão de obra utilizada nesse momento da história é a mão de obra escrava. Então o homem, ele subordina a natureza e o homem, ele subordina também o outro homem ao atendimento de suas necessidades. Estamos falando aqui do período greco-romano, né? Onde a escravidão é a forma de produção praticada, né? Então algumas pessoas produzem e produzem com um excedente e aquelas pessoas que não produzem são beneficiadas pela produção do excedente. Seguindo nesse mesmo raciocínio, avançando um pouco mais na história, nós entramos na Idade Média. Na Idade Média, em torno de 500 d.C. até aproximadamente 1450, nós percebemos novamente uma mudança na forma de produção. A forma de produção escrava deixa de acontecer e a forma de produção que se destaca principalmente na Europa é a servidão. Então nós temos o servo que trabalha na agricultura e produz, né? A área que ele trabalha não é dele, né? A área de produção é do senhor feudal. E ele consegue, para consumo próprio, simplesmente uma parte dessa produção, né? Ele não é dono da área a qual a produção acontece. Nós temos aqui o avanço da produção artesanal, né? Que já de longa data se iniciou e gradativamente vem se ampliando ao longo da história, né? A maior parte dos dias que o servo trabalhava na lavoura, né? Na agricultura, era para atender as necessidades do senhor feudal, né? Muito pouco lhe restava para atender as suas necessidades de consumo. Muito bem. Avançando um pouco mais nesse mesmo raciocínio em termos de organização, tanto da produção quanto do consumo, nós entramos agora, onde eu diria que é uma das formas de produção, a forma de produção mais conhecida, né? Que é a forma de produção capitalista. Nós entramos agora no período da Revolução Industrial. Estamos falando, então, do século XVIII. Estamos falando ali em meados de 1760, 1770. A forma de produção, novamente, se muda. Passa a ser a forma de produção mais salariada. Grandes fábricas começam a surgir. Grandes máquinas são instaladas dentro das fábricas, né? O artesão, que antes era proprietário de sua oficina e produzia diversos produtos, não consegue competir com a fábrica do capitalista e se obriga a ser um funcionário da fábrica, né? Um assalariado. Essa transição da produção manufatureira para a produção industrial realizada pela máquina, somada à forma de remuneração do trabalho, que é a assalariada, são duas questões bastante importantes nesse momento da história, né? Onde a produção é realizada por trabalhadores assalariados. A grande promessa da Revolução Industrial é que se conseguiria baratear em muito o preço dos produtos até então produzidos, comparativamente à forma artesanal, porque a quantidade produzida seria mais expressiva. Infelizmente, isso não pôde ser verificado e a pobreza se alastrou por boa parte da Europa. Esse período da história, ele praticamente se encerra com a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Aí nós temos, avançando ainda nesse mesmo raciocínio da produção e consumo, uma segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela aconteceu na segunda metade, ou a partir da segunda metade do século XIX, em meados de 1850, 1870. Essa segunda Revolução Industrial, ela foi marcada principalmente por um significativo aprimoramento das técnicas científicas, técnicas produtivas e científicas, né? Relacionada ao que se produzia até então na Primeira Revolução Industrial. Então, o que a gente nota é uma evolução significativamente elevada da forma de se produzir. Novos materiais são explorados, né? Produtos sintéticos passam a ser produzidos. O automóvel, o telefone, a televisão, antibióticos, vacinas, foram criadas neste momento da história. E essa segunda Revolução Industrial, aonde um ponto marcante seria também a substituição do tipo de combustível utilizado. Quando nós falamos da Revolução Industrial, da Primeira Revolução Industrial, nós estamos falando da utilização do carvão mineral. Agora, na Segunda Revolução Industrial, o que se percebe é uma gradativa substituição de combustível ainda de origem fóssil, mas agora estamos falando tanto do gás quanto do petróleo. E a Segunda Revolução Industrial, ela se encerra após a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, em torno de 1945, 1950, nós percebemos o encerramento desta forma de organização, né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Que mudança ocorreu de lá para cá? De 1950 para cá, quais mudanças ocorreram? Será que houve uma mudança na era em que nós vivemos? Nós continuamos vivendo nessa era industrial? Nós continuamos vivendo na sociedade industrial? Especialistas dizem que não. Especialistas dizem que a grande mudança que ocorreu é muito mais do que uma mudança dentro da era. Nós estamos vivenciando agora, segundo os especialistas, é uma verdadeira mudança de era, aonde nós estamos saindo de uma sociedade industrial e estamos nos inserindo numa sociedade do conhecimento, na sociedade informacional. E eu gostaria de convidar você para a nossa segunda videoaula, aonde nós estaremos nos aprofundando um pouco mais sobre a questão dos detalhamentos de como se organiza essa nova sociedade, que é a nossa economia e sociedade do conhecimento. Aguardo você na nossa segunda videoaula. Aguardo você na nossa segunda videoaula.